Graça e paz, amados de Deus, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estamos aí para mais um vídeo da nossa série Teologia Pentecostal, hoje a aula de número 47, pois é, existe uma série aí que talvez você não tenha assistido nem o primeiro vídeo, mas esse é o número 47, na aula de dia também na playlist, lá tem outras coisas interessantes também, Teologia Paulina, curso de História da Teologia, Panorama do Novo Testamento, Prolegôminos, muitos vídeos totalmente gratuitos para você assistir, para você ser edificado, para você aprender, tá certo? E hoje a aula de número 47, nessa série Teologia Pentecostal, então seja muito bem-vindo, principalmente você que é novo e inscrito no canal, pastor, não sou inscrito no canal, se inscreve aí, cara, se inscreve aí isso, ative o sininho da notificação, maravilha, agora você faz parte da família Ponte, e eu sempre peço, vocês aí que são ativos, novos, inscritos, compartilhe esse vídeo aí, para quem tem interesse sobre o assunto, principalmente para quem é pentecostal, então compartilhe para ele conhecer o canal, para engajar o canal, dê o seu like, comente aí, diga bom dia, diga graças e paz, diga alguma coisa, escreva alguma coisa para que, claro, alguma coisa boa, para que o canal e o YouTube entendo que esse vídeo é importante, ele comece a divulgar, essa é uma maneira de você ajudar a gente, outra maneira é você se tornar um apoiador do canal, aqui embaixo tem um link, tem um link do canal e do Apoia-se, aliás, do Apoia-se, se você deseja ser nosso apoiador, fazer parte do grupo WhatsApp, da família Ponte, entra aí no Apoia-se, a partir de R$10, você vai estar abençoando o nosso canal, você vai entrar lá na plataforma, vai ver que tem uma meta financeira, então estamos chegando lá, a gente batendo essa meta financeira, vamos sortear livro de teologia, todos os meses para os apoiadores, mesmo não tendo batido na meta, a gente tem sorteado de vez em quando, sorteado em dezembro, sorteado agora em abril, para os apoiadores, que fazem parte do grupo da família Ponte, do Zap Zap, e você também pode fazer parte, uma forma de você ajudar a gente. Outra coisa, temos alguns parceiros aqui também no canal, temos a parceria com a FATIAG, que é a Faculdade de Teologia de Viagem Metecostal, se você deseja curso básico, MEC, bacharel, curso EAD, livre, viagem metecostal, os links dos valores e da grade curricular cada curso estão na descrição do canal, não aqui nos comentários embaixo não, em cima na descrição, se adquirir no curso, você obviamente vai estar abençoando a gente, e não se esqueça, graças a Deus, tem dois meses, está fazendo hoje, está fazendo exatamente hoje, dois meses, dois meses que nós nos tornamos a filha da Amazon, quero agradecer a vocês, os irmãos que estão comprando através do nosso link, vou deixar também o link aqui, na obra, essa aqui, essa aqui, o exercício temático do Stanley Hort, da CPAD, já tem 10 anos que eu comprei, a capa antiga, agora é uma nova capa, vou deixar o link aqui para você adquirir, você pode comprar qualquer coisa através do nosso link, você clicou aí, abriu vai aparecer o livro, mas o que você colocar no carrinho e comprar vai ajudar a gente, abençoa financeiramente o canal, e outro parceiro agora, pastor com muita parceria, pois é, abençoa, então, outro parceiro aí, agora eu sou um personal finance, o que é isso, eu já postei um vídeo agora há pouco, uma espécie de personal banker, personal bank, personal bank, um banco particular, ou seja, qualquer tipo de serviço, empréstimo consignado, financiamento do seu carro, ou da sua casa própria, seguro de vida, plano de saúde para o seu pet, para o seu gatinho, para o seu cachorro, tem até isso, então, a gente está trabalhando com tudo isso aí, quero antecipar seu FGTS, você está duro e quer, pô, tem um algodurinho lá no FGTS, quero antecipar, entre em contato comigo, também vou deixar o meu e-mail aqui embaixo, o mesmo e-mail que eu utilizo para o Pix, vou deixar aqui nos comentários, então, são formas de você ajudar a gente, está certo? agora eu sou o personal bank, estou trabalhando com a empresa chamada M Open Finance, tudo em inglês agora, show? Beleza, vamos lá, para quem está acompanhando comigo, estou com a presidência de Cilemática, estou na página 149, vamos lá, os nomes de Deus no Novo Testamento, é um tema interessante, página 149, 16, o Novo Testamento oferece uma revelação muito mais clara do Deus trino e uno, do que o Antigo Testamento, Deus é Pai, conforme o João 8, 54, João 20, 17, Deus é Filho, Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 7, Hebreus 1, 8, e Espírito Santo, Atos 5, versos 3, 4, 1, 2, 3, 16, grande parte dos nomes, títulos e atributos divinos, encaixam-se mais apropriadamente nas categorias de trindade, Cristo e Espírito Santo, sempre é bom falar que o termo trindade é um termo teológico, construído pelo pai da igreja tertuliano, no século 3, quando o testemunho de Jeová bate à sua porta e você diz que crê em Jesus e no Espírito Santo como Deus, que são mesmo, crêmos em um só, são três pessoas e uma só essência, três pessoas e uma só substância, crêmos em um Deus triunfo, então o testemunho de Jeová, que é uma seita herética, ela vai negar a divindade do Espírito Santo, vai negar a divindade de Jesus, então vai dizer que a trindade é uma doutrina pagã, e um dos argumentos que eles usam, para tentar refutar, principalmente você que é novo convertido, um dos argumentos é que a palavra trindade não está na Bíblia, a palavra trindade não está na Bíblia, semelhante-semente, existem pessoas que negam o livre-arbítrio, dizendo que a palavra livre-arbítrio não está na Bíblia, mas assim como a palavra trindade não está na Bíblia, mas o conceito de um Deus trino é verdadeiro, livre-arbítrio também a palavra não está na Bíblia, mas o conceito está presente, só se for muito desonesto intelectualmente, se você negar isso, exemplo, Jusué capítulo 24, ele chega diante do povo, ele vai dizer, olha, eu e minha casa decidimos, eu e minha casa decidimos escolher servir ao Senhor, eu e minha casa vamos servir ao Senhor, vocês decidem, ou seja, o que é isso? O que é isso? Um livre-arbítrio, a oportunidade de você decidir, você escolher, claro, existe uma consequência, caso você escolha não servir a tribo de arroz, mas está sendo dado, aqui estamos apresentando, você escolhe vida e morte, enfim, voltando, então o termo está presente, o termo trindade está presente no Novo Testamento, certo? Então o Novo Testamento apresenta tanto Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo como Deus. O termo teologia, deriva-se da palavra grega teós, os tradutores da Septuaginta adotaram como a palavra aproximada para representar o vocábulo hebraico ilorrim e seus sinônimos correlatos. Os Espíritos do Novo Testamento seguiram a mesma orientação, teós também era o termo genérico para os seres tidos como divinos. Na ilha de Malta, por exemplo, Paulo foi chamado Deus, um D minúsculo, né? por ter sobrevivido à mordida de uma víbora. Em Atos 28, 6, o termo pode ser traduzido de acordo com o contexto literário, por Deus, de acordo com o contexto, você vai saber se é Deus referente ao Deus verdadeiro, então você traduz com D maiúsculo, ou um Deus pagão, aí você vai traduzir um Deus minúsculo, né? Ou deuses, ok? Exemplo que acontece com o termo hebraico El, né? Mesmo assim, o emprego dessa palavra grega não faz a mínima concessão à existência de outros deuses, posto que o contexto literário não é idêntico ao contexto espiritual. Dentro da realidade espiritual, há um só ser divino. Sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro, outro teós, né? Se não um só. Em 1 Coríntios 8, 4, Deus tem o direito exclusivo a esse termo, como revelação adicional de si mesmo. Podemos dizer o mesmo a respeito do termo grego logos, verbo ou palavra, né? Interessante quando você começa a estudar as escrituras, né? Eu já, muitos anos atrás, eu ouvi uma pessoa dizendo assim, ah, eu preguei sobre Jesus como a palavra, né? A palavra. A gente sabe que a palavra, a palavra, palavra, né? Ela vem do grego, né? Logos. O termo grego lá em João capítulo 1 é o termo grego logos, que é traduzido por verbo ou palavra. Aí uma pessoa chegou pra mim e falou assim, poxa, eu preguei sobre Jesus, sobre o verbo. E essa pessoa fez uma aplicação falando, né, do conceito verbo na gramática portuguesa. Ele fez uma pregação falando das nuances do verbo na língua portuguesa. Só que o que o João tinha em mente não era o termo verbo da gramática grega que ele estava se referindo. O que ele tinha em mente, né, era a segunda pessoa da Santíssima Trindade, tomando por empréstimo o logos, que era um termo, né, muito, muito estimado e muito falado nos tempos dos filósofos gregos, né? E Heráclito foi um filósofo que falou muito sobre o logos, mas não como uma entidade pessoal, como nós cremos. Um ente que você pode se relacionar e ter comunhão com ele, né? Os gregos tinham um pensamento totalmente distinto. João toma por empréstimo o termo logos e dá um novo significado. Entendeu? João toma o termo logos e dá um novo significado, apresentando o logos, né, como se ele estivesse dizendo assim para os gregos, olha, aquele logos, um ser impessoal que Heráclito e outros filósofos gregos disseram, tentando expressar como se fosse uma mente divina, não um ser pessoal, eu digo, ele é a segunda pessoa da Trindade, ele é o Criador e ele estava com Deus. O logos era Deus e ele estava com Deus. É Jesus. Então, aí, ou seja, aí você me pergunta, pode tomar essa pessoa, esse irmão que pregou sobre Jesus como verbo, né, e ele utilizou, tentou fazer um link com o termo verbo da gramática portuguesa, ou seja, foi criativo, foi criativo? Sim, mas não tem nada a ver com o termo verbo da nossa gramática. O João não tinha o verbo, o tempo verbal no auristo, no perfeito, no participio da gramática grega. Não, ele estava falando de um conceito da filosofia grega. e ele redirecionou, ele fez uma releitura a quem ele queria se referir quando estava falando sobre o logos, certo? E de mais aqui, o Antigo Testamento introduz o conceito figurativo de Deus como Pai. O Novo Testamento demonstra como esse relacionamento pode ser plenamente experimentado. Jesus fala frequentemente a respeito de Deus, utilizando termos que caracterizam a intimidade. nenhuma oração no Antigo Testamento dirige-se a Deus como Pai. Jesus, porém, ao ensinar seus discípulos a orar, esperava deles que adotassem a postura de filhos e dissessem Pai Nosso que estás no céu santificado, seja o teu nome, Mateus 6,9. Nosso Deus é o Pai Todo-Poderoso que se acha nos céus, Mateus 26,53. E Ele utiliza seu poder para conservar, sustentar, chamar, amar, preservar, prover e glorificar. Olha que curioso. O conceito de Pai, o judeu se referia a Deus no rim, Yavé, Yahweh. Como Pai, era um conceito, um pensamento muito distante de um judeu. Mas, os discípulos observam Jesus e perguntam como a gente deve orar? Eles tinham um conceito, ensinavam para os faliseus, para os escrivos. o Senhor está trazendo, fazendo uma releitura da Taná, da Torá, tal e tal. Como é que é agora? Como é que é? Qual é a ver? Como a gente se comporta na oração? Qual é o nosso proceder? Jesus começa dizendo, diga assim, vocês orarão assim que vocês orarem. Pai nosso, nosso Pai. Aba. Então, é interessante porque no Antigo Testamento Deus se apresenta como Todo-Poderoso, o Shaddai, o termo Todo-Poderoso no Novo Testamento é Pantocrator, ou seja, aquele que governa todas as coisas, Senhor dos Exércitos. E aí, o Senhor Jesus diz que nós deveríamos orar usando um termo tão íntimo, tão familiar, que é o termo Aba, porque Pai em grego é Pater, e no grego está isso, Pater, mas no Aramaico Jesus orou ali, conversava com os discípulos em Aramaico, mas vai dizer Aba, que segundo os especialistas seria um termo carinhoso, tipo Papai, tem muito usar pelas criancinhas. Então, Jesus está, caramba, Jesus está falando muita coisa, cara, através desse termo, ou vocês vão chamar de Aba, Paisinho, tá? Caramba, mas não é o Senhor dos Exércitos? Ou seja, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacob? Não é o libertador de Israel? Como é que a gente agora vai se referir a ele como se fosse o nosso Pai, um Deus ali bem íntimo? Não um Deus doméstico, não é o termo, mas um Deus intimista, íntimo, posso chamá-lo carinhosamente de Papai? Ou seja, Jesus estava trazendo um conceito de intimidade, um conceito que não existia, um conceito bem distante do pensamento judaico. Traz isso agora para o Novo Testamento, para a Nova Aliança, explicando e ensinando seus discípulos. De mais, o apóstolo Paulo resumiu sua própria teologia, focalizando a nossa necessidade de favor e integridade de merecidos. Ele inicia a maioria de suas epístolas com essa declaração de invocação. Graça e paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Interessante, né? Graça e paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele coloca em pé de igualdade ali, Jesus, né? Isso, Cristo, é, Kirios, Kirio, Jesus Cristo, Senhor. Então, outro termo também, outro título muito divulgado, difundindo, dizendo, desde o Novo Testamento, que é esse termo Senhor para Jesus. Kirios, que é um termo muito utilizado para os grandes conquistadores, né? Muitos conquistadores ali no período ptolomaico, né? Que é conhecido por nós, evangélicos, como período intertestamentário, período de ptolomaico, né? Principalmente a dinastia ciríaca, né? Antíoco, Epifânio, esses caras se colocavam como Kirios, como salvador. Em que sentido, pastor, salvador espiritual? Não. Quando eles conquistavam novos territórios, eles se apresentavam para os povos conquistados, como, nós estamos salvando vocês. Mentira, né? Na verdade, eles iriam se tornar os opressores daquele povo, iriam por sua cultura, né? Ocupação militar. E aí ele diz, ó, somos salvadores. Senhores, né? O termo solter, que significa salvador, também é utilizado por eles, né? Nós somos salvador, nós somos senhores, ok? Kirios solter. Na filosofia grega, os seres divinos eram descritos como motor imóvel. Quem é que vai usar essa expressão motor imóvel? Aristóteles. Ele nem menciona isso aqui, nem diz que Aristóteles, porque eu percebo que essa sistemática, Stan Horton, é uma sistemática ali, para quem está começando, um nível mais, mais light. se fosse uma obra muito mais avançada, certamente ao falar sobre o motor imóvel, ele diria, olha, isso aqui é uma, é baseado na filosofia aristotélica, no qual o Tomás de Aquino desenvolveu, fez, trabalhou na sua suma teológica, a teologia natural, se utilizando da filosofia aristotélica. É possível, é possível, é, que tenha até tocado, mencionado no original, mas a CPAD tem isso, quando ela traduz a obra para o português, ela lima muita coisa, que pode trazer confusão para a maioria do povo pentecostal. A verdade é essa, irmão, desculpe dizer a verdade, mas a verdade é que a maioria do povo pentecostal não é um povo que estuda, infelizmente. Está mudando isso um pouquinho agora com essa nova geração? Sim. Essa garotada daí até os 25 anos está mudando? Um pouquinho, hoje você já encontra essa garotada, você chega, a maioria já tem nível superior, formado em letras, administração, a maioria já teve acesso à faculdade, é um pouquinho mais, mas a turma já de meia-idade para a terceira idade, pentecostal, é um povo que teve oportunidade de estudar, ou não quis estudar, infelizmente é um povo com grande dificuldade de interpretação de texto, né, e pode, é um povo ainda também muito preso à religiosidade, e pode se escandalizar pelo fato de encontrar numa obra da CPAD que é para o PT Costal mencionar Tomás de Aquino, que é considerado doutor angélico da Igreja Católica. Entendeu? Então, há esse preconceito, essa resistência, então, eu até entendo, né, até entendo no intuito de preservar, de não escandalizar os irmãos, a CPAD lima muita coisa que poderia trazer confusão ou questionamentos em muitas obras que são traduzidas do inglês para o português. Está entendendo? Pegou? Ok. Então, vai dizer, na filosofia grega, os seres divinos eram descritos como um motor imóvel, a causa de toda existência, a existência pura, a alma universal e por outras expressões impessoais. Jesus seguia a forma da revelação do Antigo Testamento e ensinava que Deus é pessoal. Como falei, a questão lá também do Logos, né, o conceito do Logos na filosofia grega era de um ente não pessoal. Embora Jesus falasse do livro de Abraão, de Isaac e Jacó, do Senhor, o sonho do céu e da terra com Mateus 25, do Altíssimo com Lucas 65, do Rei com Mateus 5, 35, seu título predileto para Deus era Pai, que no Novo Testamento é o grego pater, daí derivam as palavras patriarca e paterno. Surge uma exceção em Marcos 14, 36, onde o termo aramaico Abba, que Jesus usou para dirigir-se a Deus, foi conservado conservado. Ele falou aqui que eu já havia adiantado, no Novo Testamento o termo grego é pater, mas quando você lembra que Jesus, Jesus falava grego? Sim ou não? Possivelmente, ele arranhava no grego. Por quê? Porque era uma espécie de segunda língua comercial, uma espécie de segunda língua comercial. então muitos judeus arranhavam ali no grego coené, que era um grego vulgar popular, para poder comercializar, principalmente nas regiões gentílicas, principalmente ali em Gadara, que é conhecido também, que é fazer parte de uma região chamada de Decápolis, ou seja, eram dez cidades que faziam fronteira com a Palestina, gentílicas, então os judeus faziam negócios ali e tinha que arranhar um pouquinho no grego coené. A mulher cirofinícia que Jesus está conversando, é possível que Jesus estivesse dialogando com ela ali no grego coené, ou ela estivesse falando de Jesus arranhando no aramaico. Traz duas, uma. Mas é bem possível, porque João Marcos escreve o evangelho, gente. João Marcos escreve o seu evangelho em grego, mas a língua natal dele, nativa, era o quê? No aramaico, assim como o João. Então os especialistas dizem que eles não eram monstros sagrados na literatura grega, claro, não foi a língua nativa deles, a língua nativa era o aramaico, mas eles escreviam e falavam, dava pro gasto. Não existem nações assim, por exemplo, o Canadá, tem a parte do Canadá que se fala francês, outra parte é inglês. Até hoje, algumas nações, tipo o Paraguai, aqui do lado, as crianças aprendem o espanhol e a língua nativa dos nativos, que é o tupi. Até o século XVIII, no Brasil, falava-se dois idiomas, o português e o tupi, mas o Paraguai de Pombal proibiu ensinar nas escolas a língua indígena, então só ficou como língua oficial o português. Ruim, né? A gente poderia até hoje estar falando dois idiomas. É um tupi que é dado dos indígenas e a língua ou de homem oficial. Enfim, então é possível sim que Jesus arranhasse um pouco no greco coené para dialogar ali com os gentios. E mais aqui, Paulo designou Deus como Abba em duas ocasiões, porque seus filhos Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai. Tem Galatas 4,6, né? Não recebeste o Espírito de escravidão para outra vez estar-des em temor, mas recebeste o Espírito de adoção de filhos pelo qual clamamos Abba Pai. O grego Kropater. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,15,16. Isto é, na igreja primitiva os cristãos judaicos estariam invocando Deus dizendo Abba, Oh Pai. E os cristãos gentios estariam clamando Oh Pater, Oh Pai. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo estaria tornando real para eles que Deus é, de fato, o Pai de todos. A qualidade comparável do termo acha-se no fato de que Jesus lhe abriu uma ternura em comum. Além do mais, caracterizava muito bem o seu próprio relacionamento com Deus com Deus e também o tipo de relacionamento que ele queria em última análise que os seus discípulos tivessem com o Pai. Ou seja, esse relacionamento pessoal, de intimidade, algo que não estava muito claro na antiga aliança, no antigo testamento. Somente homens especiais, aqueles escolhidos como Davi, como Moisés, como Judeu, esses caras é que praticamente tinham intimidade com Deus e tinham mesmo. mas o povo comum não. Então Jesus vai trazer no Novo Testamento, na Nova Aliança, esse conceito de que o povão, as pessoas mais comuns, elas podem ter essa intimidade e chamar esse Deus, o Senhor dos Exércitos, de Abba. Tá certo? Nosso próximo encontro, vou até deixar marcado aqui, vou pegar aqui na minha caixinha a caneta, deixar marcado aqui, vamos falar sobre a natureza de Deus. Tá certo? Valeu, muito obrigado, Deus abençoe e compartilhe, deixe seu like e seja coelho do canal. Valeu.